As baixas temperaturas mudam a rotina de muita gente e o Hemocentro de Governador Valadares está precisando de doadores. Recepção e sala de captação vazias. A coordenação considera os estoques de sangue em estado crítico. Mesmo diante da necessidade em manter o volume de bolsas em quantidade suficiente, o setor de captação do Hemocentro Regional de Governador Valadares enfrenta dias difíceis. Baixa muito grande para alguns tipos de sangue, o O positivo e o O negativo, situação que se agrava no inverno. Nesse período de inverno, o tempo fica mais frio, isso acaba afastando um pouco os doadores de virem doar, além do aumento de doenças respiratórias que é própria desse período do ano, que impedem momentaneamente as doações. Celso Felipe foi um dos poucos doadores do dia. O hábito teve início quando foi atirador do tiro de guerra. O tipo de sangue dele é um dos mais raros, o AB positivo, que é receptador universal. Apesar de ser um privilegiado por poder receber sangue de qualquer tipo, o auxiliar de produção conta que pensa em quem não tem a mesma sorte e se dedica periodicamente em compartilhar vida com outras pessoas. É bom, é ótimo, né? Ajudar as pessoas, né? Precisa. Minha sogra minha tem essa situação, que ela precisa também doar sangue. Porque a pessoa precisa de doar sangue, talvez falte de anemia, né? Pessoas que têm anemia, aí perde muito sangue, aí tem que ajudar. Todo o processo de uma doação de sangue dura em média uma hora e meia. Ocupa menos de 6,5% das 24 horas que o dia tem. Um tempo pequeno na duração, mas gigante da importância. A captadora de doadores reforça que as doações devem ser agendadas pelo site emominas.mg.gov.br ou pelo aplicativo MGAPP Cidadão e podem ser feitas de 7 e meia da manhã às 4 horas da tarde. Existem alguns critérios para realizar a doação de sangue, né? Primeiro, ele tem que estar bem, com boa saúde. Não pode ter sintomas gripais, né? Nos últimos 10 dias anteriores à doação. A idade é entre 16 e 69 anos de idade. Menores de idade podem doar, né? De 16 e 17. Eles precisam da autorização dos pais. A alimentação é muito importante. A alimentação e o sono. Então, não pode vir doar em jejum. Pela manhã, precisa tomar o café da manhã. E à tarde, precisa aguardar 3 horas após o almoço. Ok? Lembrando também que quem fez endoscopia, precisa aguardar 6 meses. Pista em tatuagem, 12 meses. Esses são os critérios mais básicos, né? O doado, ele vai ser avaliado no momento da triagem, né? A sua aptidão para doar.